Música Além do serviço militar obrigatório, já conhecido de todos, o militar pode servir a marinha de maneira temporária, como militar temporário, no serviço militar voluntário, desde que ele tenha uma formação de nível médio técnico ou de nível superior de interesse da marinha mediante concurso. Ou o militar também pode servir a marinha na carreira, no quadro técnico, porque essas mesmas pessoas que já têm uma formação ingressam a marinha e recebem a formação militar para poder servir carreira na marinha e, em especial, a carreira de formação militar. Ou seja, ele pode prestar um concurso para ser marinheiro, nas escolas de aprendiz de marinheiro, ou soldado fuzileiro naval, e pode prestar concurso também para o colégio e escola naval para serem oficiais de marinha. De uma maneira geral, os requisitos para servir a marinha do Brasil tem que ser brasileiro nato, tem que ter sido aprovado em uma inspeção de saúde, tem que ter passado por uma avaliação física e psicológica. E cada concurso, na verdade, tem características específicas, limite de idade, escolaridade, e isso pode ser encontrado na nossa página na internet. Não só na marinha, como nas Forças Armadas, Os princípios de hierarquia e disciplina são os pilares da cultura militar. Então, quem é recém-chegado, com menos experiência, ocupa os postos mais baixos. E quem for adquirindo experiência ao longo da carreira, vai crescendo na carreira e vai ocupando postos de maior importância. O jovem conseguir crescer dentro da nossa força, primeiramente, pela necessidade de estudar. Ele vai precisar se aperfeiçoar dentro da especialidade dele, da carreira que ele percorrer dentro da marinha. Além disso, a estabilidade da carreira militar vai conceder uma segurança financeira para o jovem que ingressar na marinha. E, especialmente, um plano de carreira. Tem um plano de carreira estabelecido para ir dos postos mais baixos até os postos mais altos. Eu deixo como mensagem ao jovem que se interessa pela Marinha do Brasil que venha fazer parte do nosso time. Na Marinha do Brasil, você vai ter a oportunidade de crescer profissionalmente, estudando bastante, crescendo profissionalmente. Vai ter a oportunidade de crescer culturalmente, pela característica de mobilidade da marinha, de estar presente em diversos lugares do nosso Brasil, inclusive do exterior. Então, é uma oportunidade de servir o nosso país e crescendo como pessoa. Legenda Adriana Zanotto